Boa noite a todos e a todas. Sabem bem, penso que já estão reparados, que esta semana nós recebemos a Sra. Angela Merkel no Parlamento Europeu, assim numa espécie de antestreia da visita a Portugal, na próxima segunda-feira. A Gabi, a Alda, eu e outros colegas do Grupo da Esquerda Unitária recebemos-la num protesto silencioso e mostrámos-lhe cartazes que diziam que a austeridade mata. Desconfio que ela já sabia, mas prefere fingir que não sabe. Mas não se preocupem, camaradas, porque aquilo que nós servimos em Bochelas foi apenas um aperitivo. Estou mesmo certa que o prato principal vai ser servido em Lisboa já na próxima segunda-feira. Nós aqui sabemos receber em grande, não sabemos? É que o nosso Primeiro-Ministro, de passo a escolha, pediu que recebêssemos bem a Sra. Merkel. Disse-nos que a visita era de solidariedade e nós temos que lhe dizer com toda a convicção, Sra. Primeiro-Ministro, não se preocupe, nós vamos recebê-la como ela merece. Nós somos portugueses, afinal de contas não dizem que recebemos bem. Camaradas e amigos, a Sra. Merkel representa na Europa a narrativa oficial mais venenosa que se criou nos últimos anos, a de que há a Europa dos que trabalham e a Europa dos preguiçosos. E ela quer vir aqui, quer apresentar-se ao povo português como a líder de um país generoso que nos está a ajudar. Está a ajudar-nos e pela sua cartilha, o que ela quer dizer com a ajuda é que se nós estamos hoje em dificuldades, isso deve-se aos sucessos que cometemos no passado. Ora, isto não é verdade. É um mito. Sabemos que é um mito e não é por repeti-lo muitas vezes que esta mentira se torna verdade. Os contribuintes alemães ainda não pagaram um euro para os planos de resgato de Portugal, da Grécia e da Irlanda. A verdade é um bocadinho diferente, convém explicá-lo. O que está a acontecer é que o Estado alemão fez conceder garantias a um fundo europeu e esse fundo europeu compra dívida, taxas de juros praticamente nulas e depois empresta a estes países que estão em dificuldades a 3% ou 4%. Se isto se chama ajuda, acham que isto se chama ajuda? É que não me parece. Nós não nos podemos deixar enganar porque isto é na realidade um grande negócio. Há quem esteja a lucrar muito com os sacrifícios que estamos a fazer. Há bolsos milionários que estão a encher-se ainda mais com os sacrifícios das famílias portuguesas, das gregas e de outros países. E posso garantir-vos uma coisa que temos toda a certeza. Não são os contribuintes alemães que estão a beneficiar, não são eles que estão a lucrar. Quem está a lucrar é a banca alemã. Os contribuintes alemães, os cidadãos alemães, os trabalhadores alemães estão também com o garrote da contenção salarial e com eles nós somos solidários. Dito isto, acho que podemos tirar algumas conclusões. A primeira é de que não é a Alemanha que está a financiar Portugal. São antes os portugueses e as portuguesas que estão a financiar a banca alemã. A segunda é que temos de desmistificar esta ideia de que andamos a viver acima das nossas possibilidades, quando na realidade o que nós estamos a fazer é alimentar a banca alemã muito acima das nossas possibilidades. Mas isto é uma realidade diferente. Esta insistência nas políticas desgraçadas de salvamento da banca e a fundamento das economias e das sociedades já provocou muitas vítimas e a primeira delas, estão bem recordadas, foi a própria democracia. Mas também é certo que os tempos estão a mudar e também é certo que vivemos momentos históricos e também é certo que a legitimidade destas medidas está cada vez mais posta em causa e são cada vez mais as vozes daqueles que se juntam contra elas e que procuram alternativas. Portanto, nós temos resignação das ruas, mas na resignação passámos à ação, da ação passámos à proposta. E é por isso que estamos hoje juntos, estamos hoje juntos contra esta ofensiva neoliberal. A esquerda une-se contra a ofensiva neoliberal. Os sindicatos unem-se, os movimentos sociais unem-se, o povo une-se. E é por isso que estamos aqui juntos. Estamos juntos contra a austeridade e respondemos a essa austeridade com solidariedade. Contra os ataques aos trabalhadores, aos reformados, aos desempregados, aos jovens, aos idosos, aos precários, nós respondemos com uma proposta de defesa dos salários e do poder de compra. E sim, existem mesmo propostas realizáveis para tirar o país da crise e a Europa da estagnação sem o preço, quem sei que o preço tenha que ser a pago por quem não teve qualquer responsabilidade nas dificuldades que atravessamos. E é por isso que é tão óbvio, mas é tão óbvio, acabar comemorando é condição absolutamente indispensável. Estamos juntos aqui hoje, como estivemos juntos em Atenas, quando foram os dois programas de resgate. Como estivemos juntos em Atenas, nas eleições mais chantageadas do que há memória em democracia. Como estivemos juntos em Paris, no dia 30, na manifestação referida pela CELINE contra o Tratado Orçamental. E como estaremos juntos no próximo dia 14, numa greve geral europeia solidária, numa jornada de luta europeia sem precedentes. A esquerda política, a esquerda social, a esquerda cultural, a esquerda feminista, a esquerda ambiental, as esquerdas todas juntaram-se contra esta ofensiva e estão juntas. Aqui estamos. Os resgates estão no centro da decisão e nós sabemos porquê. Qual é o objetivo destes programas de resgate? O que é que nos dizem todos os dias em relação a esse objetivo? O que nos dizem é que o objetivo é muito simples, é fazer com que os países possam regressar ao financiamento dos mercados. E por isso é que perante esta narrativa a recessão e o desemprego são vistos como danos colaterais que não medem o fracasso. São apenas uns danos laterais, nada mais. Mas pergunto-vos, a Grécia já regressou aos mercados? Não me parece. E Portugal? Quando é que vai regressar? Também me parece que vai demorar muito tempo. Não vamos regressar assim tão cedo. E a pergunta que se faz a seguir a esta é, mas havia alternativa para o financiamento? Hoje já estamos todos carecas de saber que sim. Havia alternativa para o financiamento. O que é que nós devemos pensar do facto do BCE ter emprestado aos bancos a 1% um montante equivalente a 15 resgates a Portugal? A 5 resgates à Grécia? Nós temos memória, nós não nos esquecemos. E foi isso exatamente que aconteceu. 15 vezes o resgato de Portugal, 5 vezes o resgato da Grécia, diretamente para a banca a taxas de juros muito baixas. Portanto, não é admissível, em lado nenhum, que a banca resgatada não assuma o seu papel de financiador da economia através das famílias e das empresas. Se é o nosso dinheiro que está a pagar a banca, temos que exigir condições que nos ajudem e não a continuação deste casino em que a banca o guarda para si e faz, mais uma vez, a única coisa que afinal parece saber fazer, que é especular com o nosso dinheiro. Nós queremos romper com o memorando e nunca é demais dizê-lo. O memorando da nossa desgraça que fez reduzir os salários muito para além do limite, que colocou os impostos acima de qualquer plano aceitável, que destrói cada dia que passa o Estado Social e agora até já lhe chamam a refundação à destruição do Estado Social. Nós não nos podemos esquecer nunca como a Troika e o Governo Português foram tão maiguinhos, mas tão maiguinhos com as parcerias público-privadas e com as rendas excessivas da energia e ao mesmo tempo foram tão agressivos e continuam a ser tão agressivos com os reformados, com os trabalhadores e com os desempregados. Isto acontece por uma razão muito simples, é que Passos Coelho canta de galo quando está aqui em Portugal, mas baixa sempre a crista quando vai a Bruxelas. E é por isso que a estas notas irónicas sobre a refundação do Estado Social nós devemos responder o que é que é afinal a verdadeira refundação do Estado Social. E a verdadeira refundação do Estado Social seria não deixar um único desempregado sem apoio. A refundação do Estado Social seria respeitar os compromissos assumidos com os reformados e não desgobar as reformas. A refundação do Estado Social seria respeitar os direitos dos trabalhadores. Esta é sim a refundação que nós precisamos. O que nos estão a propor hoje e todos os dias é mais um projeto de afundação do que de refundação do Estado Social e, por isso, é caso para dizer, pode ser que eles se afundem antes do Estado Social. Em Portugal, homens e mulheres já perceberam que este caminho seria o caminho da ausência do futuro. O caminho do empobrecimento, como lhe chamou aliás Passos Coelho. O caminho que destrói as bases da economia e da sociedade. Querem destruir tudo, porque só quando tudo estiver destruído podem implementar verdadeiramente o seu programa maquiavélico, mas nós não vamos deixar que isso aconteça. E não vamos deixar aqui, não vamos deixar na Europa. Porque nós sabemos, e sabemos muito bem no trabalho cotidiano que fazemos, que não há Europa que resista a uma era tão profunda de divergência. Uma divergência estrutural entre cento e periferias, onde os excedentes de uns se fazem às custas dos déficits dos outros. E, portanto, qual é a resposta da Europa a este modelo desgraçado, onde o governo alemão põe e dispõe e onde o trabalho e o sul continuam a perder? A resposta estratégica da esquerda tem de ser a da solidariedade internacionalista, procurando conjugar as respostas à escala nacional com as respostas europeias, encontrando e implementando redes de solidariedade e de convergência, tanto a nível das lutas sociais como no plano político e no plano institucional. A frase tão recorrentemente ouvida por todos nós de que não há alternativa é a frase que define um regime de ditadura. O que define uma democracia é dizer que há várias alternativas e o povo escolhe. Isso é o que define uma democracia e, por isso, camaradas, quando alguém ao vosso lado continuar a dizer a frase que não há alternativa, olhem para ele de lado, não é um democrata de certeza, a alternativa está a passar por aqui e vamos à luta. Obrigada. 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 Obrigada.